Fala meus amigos do grupo Plantas do Brasil e do Mundo, eu sou o Alain e nesse vídeo aqui mostrar mais um rosa do deserto que eu comprei. Essa daqui é a Aurora, é um amarelo intenso, acredito que vai ser o primeiro amarelo que não desbota tanto. Olha a qualidade da planta, a raiz tem que ser assim, branquinha pessoal, ok? Então, raiz escura, planta doente, raiz clara, planta saudável, folhinha aí, tudo. Essa planta aqui eu comprei, né, da Sandra Weber, me perdoe Sandra, se eu estiver falando seu nome errado, deixa eu dar uma conferida aqui, que a gente não pode, né? Rosana, Rosana Weber, me perdoe Rosana, Rosana Weber. Então, planta aí em perfeito estado, ainda ganhei um brinde aqui, ó. Vendedor que quer cativar o cliente faz isso, tá vendo? Três, quatro, cinco sementes. O que é cinco sementes pra ela? Não é nada. Mas pro cliente que recebe, quanto mais nessa época de Natal, muito obrigado, Rosana, sua propaganda, vai ser sempre feita por mim aqui no canal e também lá no grupo, no Facebook, Plantas do Brasil e do Mundo. Então, compra realizada com sucesso. Mesma coisa, quando tiver florida, faça um vídeo mostrando a florida, mostrando o desenvolvimento dela, ok? E qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Todas as informações da planta, pra vocês verem, eu vou deixar na descrição do vídeo. Tá legal, pessoal? Então é isso. Deixa seu joinha aí, se inscreve no canal e seu comentário, compartilha com os amigos, isso é muito importante. Ok? Então é isso, eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo. Fui! Fui!